Murilo está tentando reconquistar Alice. Eu mudei minha vida por causa dela, mãe. Eu não vou desistir. Eu vou tirar Alice desse corônio que você já não amarra. Laís começa a se aproximar da família de Rafael. Vocês são uma família de verdade. Muito bonita de ver. Com muito amor. E Beatriz quer se livrar de uma vez por todas de Inês. Quanto você quer pra sair da minha vida de uma vez por todas? Todo mundo tem um preço. Eu sei exatamente o meu. Resta saber se você vai pagar. Hoje, Babilônia.